No vídeo de hoje, galera, nós vamos enfrentar um labirinto gigante construído aqui na casa de gravação, velho. Vai ser muito legal, chamei todo mundo pra poder participar e, basicamente, é isso. Nós vamos ter uma entrada, vamos ter que procurar a saída no menor tempo possível. É realmente muito difícil, tem diversas divisórias e quem conseguir sair no menor tempo vai ganhar 5 mil reais! Vai ser muito da hora porque vocês vão acompanhar junto com a gente tempo real, então vocês vão estar juntos. Vou ter uma câmera no peito, vou andar e vocês vão ver o que a gente tá fazendo, tanto pelo peito também como por cima, com o drone. Então vai ser super legal, super da hora. Deixa o seu joinha aí no vídeo, 100 mil likes, porque se tiver 100 mil joinhas, eu quero fazer um vídeo em que a gente coloca um monstro lá dentro e aí a gente vai ter que fugir do monstro no labirinto, sério. Vai ser muito da hora, vai ser tipo um pequenininho, tá? Não perca aí 100 mil likes. Se inscreve no canal pra não perder nada, ativa o sininho, meio-dia, duas e sete. Eu sou o Rezende e bora pro vídeo! 2 ou 1 então pra ver quem vai começar, quem tirar diferente é o primeiro a entrar, tá? 2 ou 1, 2 ou 1. Opa, sou eu! Sou eu! Isso aí! Que lindo, então! E eu, depois de você, quem vai? Depois de mim, vai você. Eu, beleza. Depois de mim então vai Ana Moscone. Depois de você, João. Depois de você, Joãozão. Carolzinha. Carol, depois de você, Carol. Carol com K. E por último, likes. Que vai ser a mais top, né? Porque ela já tem ação do mundo. É, ela vai poder ver tudo, mano. Ela realmente vai ficar observando e tal. E é isso, agora vamos fazer o seguinte. Nós todos vamos para o outro lado, justamente pra não poder observar. E é isso. Vamos ver quanto tempo o Quirino vai fazer no labirinto gigante. Vamos lá, já tô aqui na porta desse negócio aqui, desse labirinto aqui. Não sei como é que fala direito. E a partir do momento que eu entrar, eu quero que vocês aí de casa torçam pra mim, porque eu preciso muito ganhar e eu quero ganhar. Então bora lá. Partiu. Tá chacoalhando ali aquele canto. Não, eu acho que ele vai mandar bem. Não, eu acho que ele vai mandar bem. Tá chacoalhando ali aquele canto. Vamos por aqui. Como assim? Tem dois espaços aqui. Aqui não é? E aqui? Meu Deus. Aqui? Será que aqui? Foi. Meu Deus do céu. Ai. Meu Deus, eu tô me perdendo aqui. Eu tô me perdendo. Ah, é sem saída. Ele é rápido. É sem saída. Ai, meu Deus. Ah, cheguei. Uhul. Yes. Ah, eu não vou mentir pra vocês. Eu me perdi lá dentro, complexo. Eu achei que eu fosse pra lá e eu peguei, me perdi e vim pra cá. E eu não sei quanto tempo, qual foi o meu tempo? 56 segundos. Não sei se isso é bom ou não, gente. O ruim de ser o primeiro pra fazer as coisas é isso. Porque você não sabe se você foi bem ou se foi mal. 56 segundos. Bom, então nesse caso só rola esperar e vamos torcer pra que eles façam pior do que eu. Vamos lá, vamos embora. Ai, meu Deus do céu. Eu tô muito tenso, velho. Tô muito nervoso porque eu acho que o Kino não foi bem. Mas eu acredito no potencial. Eu acredito na minha perna que corre, filho. E é isso. 1, 2, 3 e... Vai, vai. Nossa Senhora, galera. É tempo, hein, velho. Ok. Opa. Tô bem, hein. Tô bem. Ah, não. Não, 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 não. Ai, caraca, que difícil. Uma ou outra. Ou o Pedro sai rápido ou ele vai arrebentar e se não abrir a gente inteira. Eu tô vendo que ele tá correndo. Tá esforçando a água. Ele vai tá rápido. Ele tá indo muito rápido. Tá, calma aí. Se eu vim pra cá. Aqui. Não. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não é possível, mano. Não é possível, sério. Correr. Ah, não, cara. Que difícil. Aqui. 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 Opa. Opa. Será que é isso? Ah! Uh! Nossa, véi. Gente, sério, mano. Eu acho que eu fui mal, cara. Deixa eu ver quanto foi o tempo. 47! Uh! Mano! Eu achei que eu tinha errado muito. Porque eu cheguei num ponto que eu tava achando que eu tava bem. E aí, eu vi que não tinha nada. Tinha só a parede. Nó. Mas consegui bater o tempo ainda do Quirino. 47 segundos. Vamos que vamos. E agora, próximo. Ah, mas não sou eu. Dois, três e... Jesus! Ah! Eu não posso correr! Ah! Quanta quanta, Jesus! Tá canoê, né? Será? Gente! Isso realmente é um labirinto, né? Porque eu já tô ficando perdida aqui. Perdidinha. Da Silva. Ah! Não acredito! Isso foi uma armadinha pra mim! Nossa! Tô passada. Tô achando a saída disso. E aí, eu tô ficando tontinha já. Será que agora eu tô chegando no final? Gente, não é possível! Não é possível! Não é possível! Eu tô achando a saída! Ah! Ascari! Nossa, velho! Vamos assim! Ah, você é saco. Vai lá, Juventus! Vai lá, Juventus! Olha o que ela tá fazendo, cara! Eu tô rindo de desespero mesmo! Oh, my God! Eu já passei por aqui. Eu já passei. Eu já passei. Eu não sei sair daqui! Meu Deus! Eu já ouvi tudo. Ela é muito ruim! Eu tô ficando nervosa! A gente vai resgatar a Ana. Eu não sei nem onde eu tô mais. Vem que eu vou te resgatar. Mano! Eu tô perdida, gente! Vocês não estão entendendo! Eu não sabia onde que sai! Eu não sabia nem voltar mais! Eu não tava sabendo voltar! Mano! Não é possível! Não, não é possível, gente! Juro! Isso aqui é bizarro, tá? Eu acho que realmente eu perdi. Porque eu fiquei aqui quase uma hora pra achar a bendita saída e a nocente da saída! É o auge! Juro! Nossa Senhora! Não é possível! Mano, eu não consegui achar! Juro pra vocês que eu não consegui achar! E tem uma hora que eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, velho, ferrou! Eu não vou conseguir nem sair daqui! E é isso, gente! Até a bateria do drone acabou, acredita? Olha só! Eu mereço todo o meu sucesso! Minha vez, gente! Bora lá! Eu acho que eu vou ter um pouquinho de problema, de dificuldade, porque eu tenho um pouquinho de falta de atenção. O que eu tava falando? Tô zoando! Bora! 3, 2, 1 e vai! Jesus Cristo! Meu Deus! Não! É o caminho sem saída! Bora! Não! 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 Eu tô perdido! Eu vou ter que jogar uma bandeira aqui! Não! É a entrada! Calma! Preciso de paciência! Eu tô me desesperando! Relaxa! Deve ser por aqui! Não, mano! Onde é esse negócio? Acho que é aqui! Acho que é aqui! Parou! Parou! Mano, que difícil, velho! 1,36! Meu Deus! Cara, é muito difícil isso! Tô impressionado! Eu achei que era mais fácil, mas é muito difícil, velho! Minha vez, eu tô muito nervoso! E aí, minha mãe! 3, 2, 1, fui! Jesus! 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 Ela acho que vai ser uma competidora. Eu vou te falar uma coisa. Vai, Carol! Carol, eu acho que vai liga! Gente, eu não sei brincar disso, não! Como é que está, gente? Gente, eu estou perdida! Isso aí! Estava muito perdida, é muito difícil! Socorro, quanto tempo? Um minuto e meio, um minuto e de três. Até que fui bem. Tá bom, vamos embora! Minha gente, agora sou eu. Estou nervosa, mas estou disposta a ganhar. Vamos ver o que vai dar. Bora! Um, dois, três e vai! Ai, meu Deus! Ela está indo sem, não parece. Está em direção. Ela vai bem, essa menina. Escreve o que eu vou te falar. Essa menina! Ela vai bem! Eu vou cá! Mentira! 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 Eu sou muito bonita! Eu ganhei! Até agora! Faltou aí! Ah! Eu me enganzei! Meu nome é Laís, eu sou de Londrina e eu vim de óculos para não queimar o zóio no sol que está forte, hein, gente? Agora, bora lá! Ah! 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 Gente, não tem saída! Vai! Meu Deus! Eu estou nervosa! Nossa! Nossa, Laís é uma alta! Nossa, ela vai ser ruim! Ah, será? É, ela está perdida! Não, mas ela disse que ela sabia! Ela falou que era fácil! Ela falou que era fácil! Ela falou que era fácil! Aí esperava que ele ia mais rápido! O pé da manga! E agora? Mano, e agora? Vou ver com medo! Não sei! Eu não sei! Eu não sei cair! Eu não sei cair! Não tem saída! Eu estou preso! Sai! Ai, meu nome é Laís, eu sou o João dele e vim para perder, parece. Eu não sei, acho que o tempo não foi bom, gente. Vamos ver o que deu. Nossa, cara, que brincadeira insana, velho! Eu arrasei, velho! Eu arrasei! Sério, muito da hora! Imagina se entra todo mundo de uma vez? Não, imagina se entra todo mundo e a gente sabe que lá dentro tem um monstro! Ah! Vem, vem, vem! Indo atrás da gente! E por de noite! Véi, dá pra fazer! Não, não, aí eu tenho muito medo! De noite! Dá pra colocar as luzinhas de LED! Nossa! Posso te dar uma dica também? O que você fizer? Errou o caminho, tem uma cobra lá! Tem uma aranha lá! Tem uns animais lá! O que que é isso? E se fizer a gente vem dado? Nós estamos cheios de ideias, né? Vocês podem ver aí! Mas se tiver 100 mil likes, o que a gente vai fazer com certeza é colocar um monstro ali dentro, tá? Tipo um palhaço, alguma coisa de terror, pra quando a pessoa virar no lugar errado, BÁ! Entendeu? Então é isso, 100 mil likes! Se inscreve no canal pra você não perder nada, ativa o sininho pra você receber as notificações E o placar final ficou a Carol Conká imprimir! Parabéns, Carol! Eu tive a liderança dele, eu arrafei! Mandou, velho! Você foi uma das últimas e me desbancou! Foi! Realmente você fez 20... E por bastante tempo! 27, não foi? 27 segundos, eu fiz 47, 45, alguma coisa assim! Depois de mim veio Quirino, que fez 50 e poucos anos? 56! Depois veio Laís! 1,32! Depois? 1,83! 1,36! Ana Moscone desclassificada! 4 minutos? 4 minutos e 20! Parabéns! Meu Deus, gente! Ana Moscone deu o tempo do vídeo pra ela! Sério! Se colocasse a minha avó ali dentro, a Dona Idelma sai antes! Tipo assim, alguns demoraram, elas conseguiram sair, né? Eu não consegui sair, tiveram que me buscar lá dentro! Realmente, rebocaram! Foram te buscar! Foi quase um reboque! Mas enfim, gente, é isso! Tamo junto de mais, um beijo pra vocês! Valeu, falou e tchau!